Bom pessoal, hoje feriado, 7 de setembro. Aproveitei para dar uma passada aqui no galpão auxiliar. Hoje está tudo tranquilo aqui, não tem barulho na rua, não tem batedeira, não tem bateção. Bem legal para fazer um vídeo bem tranquilo, mostrando aqui algumas coisas que a gente está fazendo, algumas coisas que a gente gostaria de estar fazendo, mas não está conseguindo fazer. E alguns detalhes dos carros que ficam aqui. A gente mostra bastante esse galpão na área de membros do canal, mas hoje eu vou mostrar aqui no canal aberto, mostrar uma opção de coisas que estão aqui, até porque nos últimos dias a gente deu uma furada de conteúdo, às vezes as coisas acabam se desencaixando. A última vez que eu fui lá para o museu eu consegui gravar um vídeo só, porque a gente estava negociando lá com o empreiteiro que vai começar a obra, a gente estava fazendo locação, estava vendo quantas pessoas vão vir, como não vem, como não vem. Estava combinando tanta coisa e a gente não conseguiu fazer mais conteúdo. E aí acabamos ficando sem para os próximos últimos dias, a gente acabou dando uma folga também para vocês, de não ficarem escutando tanto a minha voz. Mas estamos aqui na porta do galpão auxiliar, ainda está aqui o Corsa 007. Esse carro foi comprado pelo amigo nosso, não veio buscar ainda, já mandamos a documentação para ele. Achei bem legal, nem lembrava a hora que eu peguei a pastinha dele. Ele tem todos os manuais originais preenchidos em nome da General Motors do Brasil, ou seja, é um carro de frota. Vai ser um baita de um projeto legal. Vai ser um baita de um projeto legal que a gente vai acompanhar. O Rodrigo amigo nosso é bem próximo da gente, então a gente vai acompanhar. A gente vendo, ele lá no fundo era feio, né? Aqui, olha como ele é alinhadinho, né? Capô super bem alinhado. Aqui também, né? Capô muito bom. Então, o legal disso é que a gente vai passando o carro para pessoas que vão fazendo aquilo que a gente não ia conseguir fazer tão cedo no carro, né? Eu acabei de receber aqui umas fotos e uns videozinhos do Matheus, que comprou o Tempra Zero Kilômetros do Senai, o Tempra Ítalo, né? Ele hoje, feriado, com o pessoal lá na casa dele, com dois martelinhos lá. O pessoal fazendo martelinho no capô, fazendo martelinho no carro todo, né? Então, se tinha alguma dúvida aí que foi a melhor decisão ter passado o carro para frente... Quer dizer, eu já não tinha dúvida, mas o legal é que ele está fazendo do jeito bem, preservando o carro e fazendo logo, né? A gente não ia conseguir mexer nisso tão cedo, né? Bom, então vamos aqui. Aqui logo de cara está o Dodge Dart Coupé 73 Cinza Himalaia, né? O carro está quase, faz tempo que ele está quase. Deu um vazamento no câmbio, a gente vai levar ele para ver. Mas o que eu combinei com o Orlando foi do Orlando terminar a montagem dele, né? Falta pouca coisa, os aros de farol, os olhos de gato, os emblemas, né? Para que o carro vá para fazer revisão de câmbio e de lá volte só para um polimento final, né? Já falei algumas vezes, mas não canso de dizer. Esse carro é um carro que não era a hora de ter feito ele, né? Ele era um carro bem original, bem autêntico. Ele tinha um capô feio, ele tinha esses frisos J aqui ao redor da grade também meio mastigados, né? O capô dele, uma pintura feia, tinha uns mapas e tal. O miolo da grade estava pintado de prata, como nos Grand Coupé e Grand Sedan deste ano, e não preto como no Dart, né? E a gente trouxe para dar uma melhorada nele. A gente estava combinando com o Orlando alguns serviços meio rápidos de pintura. Mandamos e aí começa a fazer aqui. Putz, mas tem que fazer o paralama, porque senão não vai casar aqui. Aí, putz, a caixa, o pé do paralama, a hora que mexe, apareceu coisa. Aí já que mexeu, tem que mexer na caixa toda. Aí já que mexeu na caixa toda, você não vai fazer o carro daqui para trás, como vai deixar uma pintura velha aqui, vou fazer uma pintura nova. Acabamos fazendo o carro todo, né? Legal ver o carro pronto? Legal. Legal pra caramba, o carro ficou lindo, né? Mas a gente acabou perdendo o tempo de algum outro projeto, né? De algum carro que precisava mais do que ele. Então, talvez não fosse a hora de fazer isso, né? Mas acabamos fazendo. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Opala Especial 73. O Violeta, que está lá no fundo, quando a gente chegar nele, a gente vai falar. Aqui o 67, que a última vez eu mostrei, o último vídeo que a gente fez aqui, eu mostrei ele lá do lado de fora, né? Falamos do uso campeão dele e tal. Aqui a caravana dos senhores. Olha como ela ficou linda com a grade que o Rodak restaurou. Está chegando, né? De 96 mil, quase 97 mil. Pessoal, cada vídeo que eu coloco, dá pelo menos umas 30 mil visualizações. Tem vídeo que dá 100 mil e tal. Apenas umas 30 mil dá. O que o YouTube me fala é que dois terços... Agora melhorou, que era meio a meio. Dois terços de quem assiste é inscrito no canal e um terço não é. Então, de 30 mil, 20 mil são inscritos e 10 mil não são inscritos. Se esses 10 mil que não são inscritos só se inscrevessem no canal, a gente já batia os 100 mil hoje mesmo, já fazia a visita no sítio, já sorteava a caravana. Já está durando muito essa novela da caravana. A gente já precisa partir para a próxima brincadeira. Aqui o LS72 Marrom Castanha, né? Um carro que nós vamos levar para o Serginho para fazer algumas melhorias barra finalização no carro. Esse carro deu bastante dor de cabeça porque... Cara, tivemos um problema com o prestador que fez 10 vezes uma coisa bem feita e daí na 11ª, a questão dos bancos. Os bancos tinham que refazer 3 vezes, né? Aí tem umas matadinhas aqui que eu não vou fazer o que eu fiz, apesar que até merecia. Eu não vou fazer o que eu fiz aqui no RT78 Azul Capra, né? Eu peguei tanta matada nesse carro. Quando a gente viu, eu falei, vamos desmontar o carro inteiro. E quando desmontamos o carro, a gente achou mais coisas do que eu imaginava até, né? Mas esse carro aqui não está tão complicado as matadas que a gente viu. A gente vai terminar de montar ele, vamos deixar ele bonito, deixar ele legal. Até porque eu quero fazer a filmagem dos 5 Charger Barra Charger Básico e Charger LS juntos, né? 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, né? Aqui o bonitão. Esse aqui é um Charger 7.2 bem básico, né? Ele tem 3 marchas, né? E calotas, né? Esse é o tipo da coisa que... Por exemplo, quem montou esse vidro, né? Como é que a pessoa monta um vidro nesse estado? É... Cara, não dá, né? Ou leva pra fazer uma tentativa de polimento. Ah, Madola, tá muito fundo, vai dar grau. Ou então já procura um vidro novo, né? Trabalheira que dá pra montar um vidro que a gente sabe que não vai ficar no lugar, né? Mesma coisa pra esse espelho, né? Pô, o carro todo restaurado, a gente gasta um monte de dinheiro. Vai montar o espelho com esse vidro tudo esbergado aqui, né? Apesar que esse espelho todo ele tá com os amacos pipocados, né? Então são essas coisas que a gente vai resolver aqui agora, né? Aqui agora não, daqui pra frente, né? Uma coisa que eu queria mostrar... Esse carro tem uma plaqueta... O capô dele tá... O cabo dele não tá aqui. Ele tem uma plaqueta realmente muito diferente. Ele não tem freio a disco. Normalmente as plaquetas é DHM, né? Ele não tem freio a disco, mas ele... Ele tem direção hidráulica. Então, ao invés dele ter DHM, ele tem estrela H, né? Vou colocar o capô dele aqui. Opa! Com a mão só não vou conseguir abrir. Deixa eu mostrar numa próxima oportunidade. Aqui nós estamos com o Olds Aurora 95, que a gente mostrou todo dia lá fora também, né? O Regente, que a gente não conseguiu mexer, tá meses aí no mesmo lugar. Essas coisas são meio complicadas, né? Os carros vão ficando, né? O tempo vai passando e a gente não vai conseguindo fazer tudo. Mas, tudo há de melhorar. A gente vai com os carros todos lá no sítio, todos no mesmo lugar, né? Quando a gente finalizar o galpão. Dar uma certa diminuída também, né? Bom, aqui a primeira coisa bastante importante para falar, tá? Esse carro aqui, o Renault 19S, o Renault 19 conversível 16S, né? Carro muito legal, carro muito bom. Anda muito bem, bacaníssimo, né? Eu gosto muito desse carro. Nós vamos por a venda, tá? Então, embaixo tem o... Vou deixar o telefone do Orlando, né? Vou só decidir o preço certinho. Mas vai ser um preço bem bom pelo que o carro é. O carro, ele... Falta duas calotinhas ainda, né? A gente fez muitas melhorias, né? Ele tinha essas partes de plástico. Aqui, ó. Vou entrar aqui. Essas partes de plástico, tudo meio quebrado. Conseguimos tudo novo, Renault, né? Novo, de estoque antigo. Conseguimos o rádio original Renault, né? Conseguimos duas das calotinhas. Faltam duas. Quer dizer, até achamos outras. Mas o cara queria o preço do carro, né? Nas quatro calotas, né? Então, conseguimos duas. Faltam duas, né? E... A gente só dá um trato aqui nessa resinha. Do carro, não acredito que fazer uma quebradinha numa lixa, no índice de um polimento, ele volta o brilho. Mas é um carro muito bacana. Muito legal. Muito bom de andar, né? E por que a gente vai vender? Porque a gente só quer ficar com um carro Renault, tá? Então, entre este conversível e o Megane Coupé, eu vou optar, apesar desse ser um conversível, ter um motor mais forte e tal, ser um ponto oito, ser um ponto seis, né? Nós vamos ficar esse aqui por conta da excentricidade dele, da raridade desse modelo aqui. Não que seja um modelo muito comum, né? Pelo contrário, a gente conheceu, sei lá, cabe nos dedos de duas mãos os carros desses que a gente viu até hoje aqui. A capota dele é totalmente original, tem aqui uns desgastezinhos de costura. Um cara bem caprichoso aí, como o Matheus, né? Que está fazendo o martelinho do capô do Ítalo, ao invés de simplesmente ir lá e trocar o capô, né? Eu acho que dá para dar uma repuxada nela aqui, dar uma costurada, né? É fácil fazer uma capota nova, mas eu acho que sempre que possível, né? Se der para preservar, mas também não tem muito segredo, né? Carro bom de andar, bacana, estamos colocando oficialmente à venda, tá? Esse vai com uma certa dorzinha no coração, porque eu não cheguei a fazer um passeio decente com ele, com a capota aberta, né? Mas a ideia é ficar com três franceses, né? Um Renault, um Peugeot e um Citroën. E aí, na dança das cadeiras, o roxinho é que vai e o amarelinho fica. O que mais? Aqui estamos com o Vectra GSI, a gente já mostrou recentemente. Esse Charger RT80, quem pintou fez uma besteira aqui nesse vinco traseiro. Nós vamos ter que refazer essa tampa aqui. Esse não é nenhum dos três, tá? Já mostrei lá no... Quem conhece o... Quem acompanha o canal há muito tempo, há mais tempo, né? Tem o 92, 204, 205, 206. Esse é o 92, 199. Então nós vamos ter que repintar essa tampa traseira aí, porque... Cara, sei lá, tem gente que inventa, né? Resolveu fazer esse vinco. Vou mostrar um carro sem restauração, a diferença do vinco. Depois uma hora eu vou subir. E depois lá em cima, vocês vão ver de cima como esse vinco grita. Só falta ele pular na cabeça da gente. Ó, esse Magnum aqui. Essa sujeira aqui é de queimada, viu? A pessoa fala, ah, mas queimada está proibida desde 2014, né? Então, agora são queimadas proibidas. Está vendo? Ele tem um vinco bem levezinho, né? E ele some. Ele nem chega no final direito, né? Parecia que tinha muito aqui por causa do reflexo da... Ó, deixei o reflexo aqui bem no meio. A gente tira aqui. Agora esse daqui está muito... Invente, tente, faça um vinco no porta-mala diferente. Tinha um negócio desse da Globo. Ó, estou com o pulmão bom, hein? Sabe o segredo? É só não fumar. Aí, ó. Bem discreto, né? E ali está saltando na cara da gente. É... Uma cena pitoresca aqui, né? Os dois, 67. O Esplanada 6M e o Regente. Aqui a... A D-171. No último vídeo que eu falei das... Das D-171. São as outras duas que a gente tem. Essa é uma cabine dupla... É uma cabine dupla luxo. A gente tem uma cabine dupla standard, né? Esse que eu falei no último vídeo que foi pintado na Copa 2014. A gente não conseguiu terminar a montagem ainda. Já há mais de seis anos, né? Mas está no mecânico agora. Agora, pelo jeito, vai. E um furgão. Uma D-171 transformada em furgão. Que era uma ambulância, né? Também está no mesmo mecânico junto. Um do lado do outro. Foram os carros que eu citei no último vídeo lá da área de membros, né? Bom, vamos indo lá mais para o fundo, né? Ó, já botei um à venda, hein? Já botei um à venda. Esse aqui, quem comprar, baixar essa capota, vai ficar mais bonito no verão. O Opala, que foi meu zero, né? Então, muita gente chegou no canal mais recentemente. Talvez não saiba a história. Esse carro foi meu. Comprei esse carro zero quilômetro na época. Depois usei ele até o final de 95. Usei ele até o meio de 95, né? Mas, na época, eu comprei o Omega GLS 4.1. E eles coexistiram até dezembro, né? De julho até dezembro eu fiquei com os dois. Depois não dava para ficar com os dois. Eu acabei vendendo ele. E recomprei, nem sei mais quanto tempo depois. 20 anos depois, né? A gente comprou, fez a restauração do carro. Só que ficou um monte de detalhezinhos para trás aqui, né? Aqui é a nossa caravan diplomata 88 Azul Safira, né? O Fuscão Preto. Esse carro aqui, todo mundo me pergunta se eu vou vender, vou vender, vou vender. A princípio, não, né? Por quê? Porque é um carro bem raro, né? Um Itamar Preto. E... O Itamarzinho Preto é um carro raro. Um carro que eu acho bacaninha. Não sou fã de Fusca, mas eu gosto dele e tal. É um carro que se vender, putz, não é um carro que vale muito, né? Precisamos fazer essa troca dessa borracha aqui. Precisamos fazer o negócio da chuva ácida, que a gente fez o teste aqui em metade do vidro. Acabamos não fazendo. Não resolveu 100%, mas melhorou. Precisamos dar um talento nele, né? Queria um dia colocar ele do lado do Itamar Branco, do nosso amigo Gustavo, que a gente mostrou aí a coisa de um mês atrás, né? Aqui o carro que a gente colocou à venda. E apareceram alguns interessados, mas ninguém bateu o martelo ainda, né? Que é o Rover 620. Esse carro, se não vender, eu vou tirar o insufilme dele e vou botar pra rodar esse carro. Acho que foi o Matheus que comprou o Ítalo, que foi uma outra coisa também que eu... Que às vezes eu discuto com o tapeceiro, é a questão dos forros internos, né? Vamos falar, ah, o forro caiu, ah, isso não dá, tem que jogar fora, tem que pôr outro e tal. Pô, o caminho mais fácil, sempre o pessoal vai pelo caminho mais fácil, né? Trocar o capô do tempo, é trocar o forro da coisa. Isso aqui é um trabalho, é muito mais trabalhoso do que fazer um novo, né? Do que simplesmente trocar o tal. Porque na verdade o tecido deu uma afrouxada, né? Então tem que tirar, tem que cortar as pontas do tecido pra esticar ele e você preserva o tecido original. Mas dá muito mais trabalho do que simplesmente trocar um... Colocar um tecido novo, o problema é que descaracteriza, né? E quando o Matheus veio aqui, ele falou de um cara não sei aonde, que era muito bom pra mexer com esses... Com esses forros de teto de carro importado, né? Eu vou... Se esse carro não vender, sei lá, nos próximos dois meses aí, eu vou pegar o contato. Olha que carro chique, né? Putz, é legal demais esse carro aqui. Todos os carros que estão aqui na coleção, eu comprei porque eu gostava muito, porque tinha algum motivo, né? Então, pô, olha esse volante, né? Forrado em couro, essa marca Rover, né? Marca extinta já, que aqui no Brasil nunca, nem existiu praticamente, automaticamente, né? Cambiozinho de cinco marchas manual, coisa em extinção. Carro bacana mesmo, né? E se não vender, eu vou fazer isso. Vou tirar o Zenzu Filmes, arrumar esse treco aqui e botar o carro pra... Botar o carro pra rodar, né? E vou andar de British car. Bom, aqui o Peugeotzinho 406. Esse é um carro que muitas vezes perguntam, né? Se eu vou ficar, se eu não vou ficar, tal. E se eu vou ficar, então, os três franceses que eu falei, Né? O que é caralho aqui? Algum animal alado resolveu usar o banheiro aqui na nossa caravan SL, né? Vou jogar uma aguinha só pra não... Pra não ir... Vamos jogar uma aguinha ao vivo, vai ao vivo não, filmando. Senão eu vou ficar com toque e não vou conseguir terminar de gravar. Eu aproveito e mostro pro pessoal que não é... Que não é membro do canal, né? Um pouco do lado de cá o que a gente tem aqui, né? São umas peças que vêm chegando. Aqui tem dois motores MSU. Tem várias peças aqui dos carros que... Que vêm... À medida que vão chegando, né? Vão ficando aqui. Esse é o chapão traseiro do Grand Sedan 75 que a gente comprou em... Ibirassununga, né? Aliás, eu mandei um recado pro Luiz que me vendeu o carro. Eu não voltei lá pra pegar o recibo do carro, né? A gente pegou o carro, pagou o carro picado. E terminamos de pagar e não fomos buscar o recibo, cara. É tanta coisa pra fazer, né? E... Vamos levar um pouquinho de água aqui. Deixa eu ver se eu acho um... Vou pegar uma estupinha aqui e a gente tira. A gente tira aqui. Né? É bom que vocês vão fazendo as coisas comigo aqui. Enquanto a gente vai filmando. É legalzinho esse meganinho cupê aqui, né? Putz, eu acho ele muito bacaninha com o teto solar aberto. Acha ele legal pra caramba. Então, por conta desse, esse aqui vai embora. Tadinho. Esse aqui é o dono dele, o André. Eu acho que bateu um arrependimento pra mim. Mandou umas mensagens, tá com o carro, que saudades, tal. Aquela história, né? Depois que a gente vende, a gente às vezes dá... Bom, vamos tirar o... Jogar essa aguinha aqui, pelo menos, pra não... Não queimar a pintura, né? Esse é o tipo da coisa que quando acontece... Às vezes a pessoa, ah, depois eu jogo. Principalmente aquelas águas de concreto, né? Água de calha. Às vezes dá uma mancha que o cara nunca mais tira. Ele passa o resto da vida, ah, se tivesse jogado uma aguinha na hora, né? Ó, ficou meio porcolina. Depois eu jogo mais um pouco. Pelo menos já não vai grudar, né? Aqui o Vectra, que era da minha mãe, né? Esse carro foi o último carro que minha mãe comprou zero, né? Depois desse ela pegou o Civic mais já usado, né? O carro que ela usa. O Neonzinho Preto. O Verdinho foi embora. Fiquei super feliz aí que... O cara que comprou o Verdinho é muito... Tá super empolgado com ele. Devo o carro pra Santos. Aqui a gente tem o Magnum. O Magnum 81, verde turmalina, né? Esse carro... Eu tinha foto dele. 92,909 o chassi dele. Na cidade de Salesópolis, né? Acho que era isso, Salesópolis. E o carro foi comprado, acho que, de um único do Ronald. De alguém que ficou, sei lá, décadas com o carro. E ele tinha um pouco de... Eu vi fotos já do vinil removido, né? E com um primer, com um fundo antiferrugem aqui. Então, de certo, o carro deve ter enferrujado embaixo do vinil. E aí, quando a pessoa fez o carro, né? Pintou o carro, não colocou o vinil de volta. E ao invés de colocar as ópera windows do Magnum, colocaram essas ópera windows do Charger, né? Então, não colocou o friso lateral também. Então, ele ficou um pouco descaracterizado, né? Ele ficou com essa ópera window e sem o teto de vinil. O calçacinho de voltar ali polivinal. É só trocar as ópera windows, né? E colocar o vinil de volta. O vinil tem aquele friso que vai aqui. Deixa essa faixa pra fora, né? Então, é colocar os frisos e o vinil. Provavelmente, quando remover por dentro, quando mexer por dentro, devem estar os buraquinhos originais do vinil ainda tapados, né? É só reabrir e fazer. Então, um dia dá pra gente zerar ele, né? Olha que legal esse embleminha Sport Coupé do Neon, né? Olha que foto bacana. O Sport Coupé do Neon e o reflexo do Magno. Do Magno e do SE na tampa, né? Olha, pessoal. Só por essa imagem eu já mereço um like. Aqui o Opala SS71, né? Esse carro a gente vai levar ele pro museu. E pra cá, pro lugar dele, vai vir o SS4 75 amarelo, né? Foi outro carro que eu citei no último vídeo de memos. O carro que a gente vai por à venda. O carro que me custou uma fortuna. Ele tá pronto já, pra não falar besteira, dois anos pelo menos, né? E só o que ele me custou nominalmente, sem você fazer atualização financeira, já é... Fazendo qualquer atualização financeira mínima, se eu pegar agora, se eu vender ele bem vendido, eu recupero dois terços do carro. Dois terços do que foi gasto no carro, né? Então, foi uma baita de um suicídio financeiro a restauração dele. Mas o carro ficou muito bom, o carro muito bonito, muito vistoso, né? Então, provavelmente, a gente vai colocar esse SS4 75 amarelo-trigo à venda. E nós vamos trocar eles aqui. Vamos levar o SS pra lá e vamos levar esse aqui lá pro museu. Porque eu quero, em breve, fazer uma linha do tempo dos Opalas SS. Não é completa, não tenho todos, né? Mas acho que já dá pra fazer uma linha do tempo bacaninha, tá? Esse carro aqui também foi outro, né? Esse SE a gente trouxe de ponta grossa. A restauração dele me deu muita dor de cabeça. Era um carro relativamente simples de fazer. O carro tava tudo no lugar, né? O carro foi desmontado. Depois, cara, o tapeceiro inventou um negócio na hora de mexer no banco. Os bancos tudo impecáveis. Fiquei louco, né? Mas tá aqui, ó. Os bancos todos originais de fábrica. O tapeceiro queria inventar uma faixa maior aqui em cima. Cara, sabe que faz coisa que não dá pra... Tem coisas que você sabe que são difíceis, que são complicadas, né? Mas tem coisa que a criatividade humana surpreende a gente, né? E se não estiver tendo um acompanhamento bem de perto, a hora que você vai ver, já foi. Eu sei que esse carro ficou pronto. Levei pra minha casa no interior. Levei pra casa da minha mulher. E lá eu via uns defeitos de acabamento na lateral dele. E, putz, veio com a mecânica toda torta, né? Engasopava. Veio todo quadrado o carro pra mim. E aí eu trouxe pra cá. A gente fez uns acertos de mecânica e tal. Mas aí tinha que fazer os outros acertos. Acabou ficando, ficando. Então o carro que ficou pronto e a gente curtiu zero, né? Foi um carro que só deu dor de cabeça. Você devia ter deixado ele do jeito que estava, ao invés de ter decidido mexer nele, né? Aqui, ó, que legal. Um SE 74 amarelo em chufre cítrico. Um SE 73 verde floresta. O pessoal pergunta, ó, mas o SE não tem o capô preto? Tem o capô preto 72, 73. Aí 74, 75 já não tem mais, né? Esse carro aqui é muito bacana, esse SE 73. Por quê? Ele é um carro todo equipadinho de época, né? Ele tem os vidros fumês. Não é isso o filme, né? Tem o vidro fumê. Opa, não é isso o que eu tenho aqui. Não, Brina, daqui a pouco eu quero mostrar umas coisas aqui. Ele tem direção hidráulica, né? Ele tem já o freio servo assistido, né? Então, ele tem umas melhorias aí que foram feitas que deixaram esse carro muito gostoso de andar, né? Realmente é um carro bem bacana. Esse é aquele carro que eu falei que era um de dois irmãos, né? Um irmão comprou um SE 73 verde floresta. Passou um tempo, o irmão dele foi lá e comprou o quê? Um SE 73 verde floresta, né? Depois os carros vieram parar os dois aqui na coleção. Então, eu não sei, talvez a gente coloque um deles para vender, tá? Dá um pouco de dó de separar os irmãos, mas são dois carros exatamente iguais. O outro foi um carro criteriosamente restaurado. E esse é um carro muito autêntico, né? Um carro muito autêntico, é um carro que já tomou uma tinta em algum tempo no passado. Mas mesmo assim, né? Do jeito que ele está, ele veio para Lindóia, ele foi premiado em Lindóia. Tem um vinco dessa lateral um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho morto, né? Mas é um carro, no geral, muito bacana, muito original, muito de época, né? É... Realmente é um carro legal. Aqui o Grand Sedan 75, que a gente comprou do Luiz lá em Pirassununga. O chapão dele estava bem feio, mandamos lá no Juruna, voltou. Voltou bem restaurado, mas o tom meio errado, né? A gente tem um novo de estoque antigo. O Juruna fez pelo cinza igual da lanterna, né? Não desse aqui, mas o cinza que a gente usa na lanterna. E ele é um prata mais clarinho. Então, vai ter que voltar lá só para acertar a cor. Porque a restauração do friso ficou realmente muito boa, tá? Aqui o escortinho da nossa amiga Dona Yolanda. A gente mostrou recentemente. A C1416. C1416, putz, não vejo a hora quando... Quando o galpão novo estiver começando a ser habitado, né? A gente dá uma quebradinha de lixo aí, fazer uma externinha nela para tirar essas faixas, né? Que são só da Deluxo. Da Deluxo mais para frente, nessa época não tinha. As picaretas do para-choque, eu nem sei se eu vou mexer, tá? Eu sei que nesse ano não tinha. É da Deluxo mais para frente. Agora, sei lá. Até lá eu vou decidir. Tratar essas carezinhas aqui, ó. E aí, finalmente, tirar as capas dos bancos. Para ver os bancos brancos. Originais por baixo dela, né? Tô com saudade dessa aqui já de andar, né? A gente mostrou o Volvo também recentemente. Ali tem um Dart bacana. Pessoal que gosta de doja. É um Dart que teve um para-lama mal retocado. Eu tava do lado dele e não vim. Ele teve um para-lama mal retocado. Esse aqui, né? Mas é um Dart 74 ocre barroco. Muito original, muito de época, assim. Ó, tá vendo aqui? Aqui tá certinho a cor, aqui tá tudo certo. Aqui tá mal retocado. Nós temos que fazer esse para-lama de novo. Ó a pintura do teto, que coisa linda que é, né? Pintura do teto, traseira. Carro realmente muito bom. Esse carro veio da coleção do Zembró. E ele tem o câmbio passado pra baixo. Coisa de época também com o console de RT 72. Nós vamos subir esse câmbio de volta. Vamos desfazer essa alteração. Esse trambulador, que é um trambulador de SE, vai pra um SE que a gente precisa do trambulador. O console vai para o RT 72 que a gente tá fazendo. E aí a gente vai colocar um banco interesse que a gente conseguiu. Ó, o traseiro tá perfeito. A gente conseguiu um banco interesse usado bom, né? No padrão do Dart 74. Vamos voltar aí pra originalidade. Tem algumas pequenas coisas, né? A gente vê isso aqui, ó. Uma cara feia, você não sabe o que é. Esses emblemas do carro, eu não sei. Algum dia lavaram com alguma coisa. E saiu os pretos que ficam aqui. Porque em volta disso aqui é preto, tá? Em volta do Deluxe é preto. Em volta tá... Esse carro não tem os pretos foscos, né? Nem o do Dodge aqui da frente. Dá uma diferença... A gente bate o olho e acha que alguma coisa tá errada, né? Não sabe muito bem o que é. Por isso daí que foi feito, tá? Bom, vamos ali. Quero mostrar um outro carro que vai ser colocado à venda também. Já falamos do Renault 19, né? 19 conversível, né? Vamos mostrar mais um aí que vai embora, tá? Bom, quem mais tá aqui? Malibu. Malibu talvez vá também. Mas mais pra frente. Não precisa funcionar da ela. Essa Malibu tem uma história maluca comigo. Essa Malibu já comprei e vendi ela três vezes, né? Eu... Em 1998, eu conheci o Teixeira. O Teixeira tinha uma oficina na aclimação. Eu comprei um Opel Comodoro 68 dele. Que tava parado na porta. Um cinza ratinho. Um Comodoro seis cilindros 2.2. Terrível de manco, né? De ruim de andar. Mas muito original. Muito suave e tal. Mas fraco, fraco, fraco. Era uma versão... O Comodoro Six, ele tinha o motor 2.5. Que é basicamente esse motor aqui, ó. Motor 3.0 do Omega numa versão primitiva dele, né? Pra pessoa abrir os capôs com uma mão só filmando. Não é muito fácil, né? Já não abri um, já não vou abrir o outro também, véi. Basicamente, é o motor 3.0, né? É o mesmo motor. O vir é o mesmo, o bloco é o mesmo e tal. Só que esse aqui já é o canto do cisne dele. Esse motor foi produzido até 94, né? Lá em... Em 68, ele tava... Ele era fresco ainda, né? Relativamente fresco. E... Agora eu fiquei incomodado aqui, porque ele tá meio... Bom, depois que eu terminar de gravar, eu volto. É... Eu comprei aquele Opel. Depois ele tinha essa Malibu também. Acabei comprando essa Malibu. Então, essa Malibu foi minha. Eu usei bastante. Essa Malibu era dos Caruso, da Autotécnica, né? Um dos dois irmãos. Era muito fã de Elvis. Pegou essa placa, né? Elvis. A Mercosul vai virar uma salada russa aqui. Mas... Os irmãos Caruso compraram de uma velhinha. Aquela história de sempre, né? Comprou de uma velhinha que não usava e tal. E é verdade mesmo. Ela é azul. Ela é legal que ela é quatro portas sem coluna, né? Que a gente me chamava de Sport Sedan. Então, ela não tem a coluna central. Na verdade, ela tem a coluna central estruturalmente. Mas ela morre aqui, ó. A coluna central, ela fica só até a altura do vidro, né? Então, a coluna B dele é cortada aqui. Mas não deixa de ser um reforço estrutural. E ela é branca, com o interno azul. Esse azul metálico, né? Realmente é um carro bem diferente, bem pitoresco. Motor V8 283. Câmbio Power Glide de duas marchas, né? Mas aí é aquela história, né? Você vê como os carros têm um significado pra gente que são mais do que o que tem intrínseco nele, né? Estamos com dois Chevrolés aqui, um do lado do outro, por acaso, né? O Chevrolet 67 americano. O Chevrolet 66 brasileiro, né? Aqui você tem um motor V8 bacana, gló, gló, gló. Com câmbio automático e tal. Aqui você tem um motor seis cilindros de concepção bem antiga, né? E, cara, não tem dúvidas o quanto esse carro aqui é um carro melhor, mais evoluído. Tudo mais do que esse, né? Só que eu gosto muito mais desse do que esse. Vai entender, né? As razões do coração automotivo. Então, tá aqui. Bom, falamos de um carro pra vender, né? E fiquei enroscando no caminho aqui. Tá aqui, ó. Opala Especial 73. Opala Especial 73 Violeta, tá? Os bancos carijós. Tem vídeo dele no... Tem vídeo dele no canal. Esse carro voltou lá da... Da Delinos aí tem, sei lá, 40 dias, 50 dias, sei lá. Foi feita uma pintura nova nele, né? Foi feita uma opção de acerto, de coisas que tinham que ser acertadas. A mecânica foi toda feita, né? Agora tá com o motor 153. E eu insisto em abrir. Eu só pôs com uma mão só, né? Deixa eu abrir, vai. Abri com o joelho aqui, peraí. Vamos deixar aqui no... Vamos deixar aqui na... Na Suprema pendurado aqui, ó. Opa! Para que serve uma Suprema? Para você pendurar o celular. Então tá aqui, ó. Carro super restaurado, né? Motor 153... Funcionando redondinho. As baterias do Marcelo aí que fazem um baita de um sucesso, né? E a gente vai disponibilizar esse carro para venda também, tá? Então o segundo que nós estamos colocando no vídeo. O Renault e esse aqui. Esse carro precisa de mais um polimento, né? Precisa de mais um... Um polimento aí... Principalmente aqui no capô. Precisa de ter mais uma última polida nele. Mais um carro fresquinho, né? Acabou de ser restaurado. Ele tem mais um outro negócio. Que com o tempo alguém vai conseguir deixar melhor, né? Que é o seguinte. O banco traseiro dele, esse banco Carijó. Ele tá zero, impecável e tal. O do motorista aqui, ele tá meio que afundando já. E o desgaste do material já tá fazendo ele meio ceder. Então o que foi feito? Isso foi feito antes, tá? Antes da gente pegar o carro. Foi colocado um enchimento para você não afundar muito ele e não estragar. Como é que vai resolver isso? Um dia vai ter que aparecer um... Um assento traseiro em bom estado. Para você tirar um pedaço de material e substituir esse material de trás, né? Então um dia, não que esteja ruim, mas para zerar mesmo, o certo seria fazer isso no futuro, tá? Então esse é um carro também na... Essas portas de Opala restaurado matam a gente, né? Na decisão aí de priorizar os Opalas SS na coleção de Opalas, né? A gente vai se desfazer desse especial 73 nessa cor tão peculiar, né? Obviamente não é um carro barato, né? Mas nesse caso aqui eu vou pedir só aquilo que ele me custou em valores nominais, tá? Não estou nem atualizando. Então o que eu gastei nele é o que eu vou pedir nesse carro aí. Quer um carro diferente? Quer um carro para ter um... Para ter... Fazer uns passeios legais, para ter um visual bacana e tal. Sem se aborrecer muito. Está aí uma boa opção. Bom, já estamos com 39 minutos, né? Aqui o Pontique Grand Prix, que faz tempo que não aparece. Não resolvemos o problema do teto solar dele ainda. Talvez você tenha alguém que mora nos Estados Unidos, algum seguidor que mora nos Estados Unidos e conseguir achar que a gente precisa da estrutura desse teto. Porque esse carro é em Fortaleza, ficava em Fortaleza desde zero, conhecia esse carro na época. E ele não tem nenhum ponto de ferrugem, né? A Gêmea até fez uma propaganda falando do novo tratamento antiferrugem que ela estava fazendo nos carros, nos Pontiques deste ano. E realmente o carro não tem nenhum ponto de ferrugem. Só que a Gêmea esqueceu da estrutura do teto solar. Então aqui é onde fica aquela borda, onde fica a borracha, não sei o que. Aquilo lá tem uma parte metálica, um estampado, né? E apodreceu toda. Então você vê que a borracha está toda assim, porque esse teto está apodrecido. Com isso eu não consigo lavar o carro. Se eu lavar o carro, enche de água. E a gente não consegue, também não adianta a gente... Ah, vamos fazer tudo o que falta nele. Tem que fazer um acertinho mecânico e tal. Mas você não poder usar o carro na chuva, né? Então, não conseguimos resolver isso ainda. Se tem algum seguidor aí que mora nos Estados Unidos e achar que pode contribuir com a gente, seria de imenso... Imensa valia, né? Vou mostrar aqui por dentro. Porém, está dentro do carro? Lembrando aí que é um Pontique Grand Prix Special Edition, em 1995. Os pneus estão no chão também, precisamos dar uma subida neles. Aqui o Neon, que foi do Gomes, né? O Gomes, zagueiro do Guarani. Acontei essa história em algum vídeo também. Ó, ele soltou alguma coisa da grade aqui. É impressionante, né? Os carros, eles... Eles dissolvem sozinhos, né? Quebrou a grade aqui. Quebrou a grade paradinho no lugar onde ele está, que faz tempo que a gente não mexe com esse carro. Mais uma coisa aí, nossa. Na nossa lista do que fazer. O Regente 69, quem viu recentemente no canal, recentemente, seis meses atrás, a gente mostrando o Regente 69 preto com roda de GTX, né? Aqui tem o Regente 69 branco com a calota original dele, né? Completamente diferente, né? Como uma cor e uma roda mudam o carro, né? Isso aqui é o carro do vovôzinho, da vovó Donalda, né? E esse mesmo carro preto com as rodas de GTX ficou uma coisa linda, chique. Espetacular. A coisa de boy da época, né? Até vontade de pôr as rodas de GTX nele também. Mas se fica tudo igual, a gente não tem a referência um do outro, né? Aqui as veraneias. As veraneias também a gente vai... Não vejo a hora quando ficar pronto o galpão. Quando ficar pronto o galpão novo, o sítio que mais me dá vontade de ver pronto são as veraneias alinhadas, né? Uma do lado da outra. Essa daqui, uma veraneia 76 standard, com baixíssima quilometragem. Tem um retoque meio ingrato no capô, que a gente vai refazer. Mas deixar elas todas lindas e cheirosas, uma do lado da outra, né? Essa 73 Rosé, eu até pulei ela, porque eu realmente não sei ainda muito o que fazer com ela. Eu tenho uma memória afetiva muito grande, com um carro igual a esse, né? Uma veraneia 73 Rosé, que foi do meu tio Antônio desde zero. Meu pai comprou depois... Meu tio avô, tá? Meu pai comprou depois dele. Carro que a gente usou muito. Eu viajei, fui para um monte de lugar. Eu lembro que uma vez a gente foi para um... Um Interuspe, em Poços de Caldas, né? De 90, 91. Eu fui com a veraneia e... Putz, o pessoal ia dormir em alojamento, né? Eu falei, não, que alojamento? Nada, eu vou dormir dentro da veraneia, né? Imagina, nos dias de hoje, né? Mas na época era engraçado. E essa veraneia foi roubada na porta da minha casa, em 1993, placa OP 2337. Nunca mais foi localizada, sumiu. Quando fez 25 anos que tinham roubado ela, eu, para comemorar os 25 anos de roubo da veraneia, eu comprei uma igual, né? Comprei essa 73 Rosé metálico. Mas a nossa não tinha teto de vinil. Essa tem. Esse é um carro muito original. Tem pequenas coisas que me incomodam, que eu acabei não fazendo. Mas ele tem esse filme verde aqui, que eu acho horroroso, né? Precisaria tirar. Está muito bem aplicado, tá? Não tem uma bolha, não tem nada. Parece até que o vidro é verde. Mas não é, é filme, né? Ele tem umas coisas que... Isso não me incomoda, tá? Ele tem uns defeitinhos de retoque nessa porta e lá na outra. Aqui deu um esveladinho de ficar sem tinta. Esse tipo de coisa realmente não me incomoda. Mas essas invenções me incomodam, né? Por exemplo, o cara pegou esse emblema que é da traseira dos Opalas e colocou dos dois lados aqui da Veranei, do Paralama da Veranei. Isso aqui precisa tirar. Uma vez meu amigo Felipe Bitu, um abraço pro Bitu, ele falou, pô, dá pra fotografar pra revista e tal. Eu falei, putz, não dá. Só se a gente tirar esse emblema no Photoshop. Porque... Eu expliquei que... Eu falei que tinha uma Veranei, ele não sabia desse detalhe. Eu falei, tem um emblema aí que não dá. Só se tirar uma Photoshop. Porque se sair na revista, vira referência, né? Amanhã alguém vai restaurar uma Veranei e fala, nossa, a minha tá sem os emblemas laterais. Vai lá no Mercado Livre, compra um par desses emblemas e enfia só porque viu na revista uma coisa errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente publica, né? Aqui no YouTube é diferente, porque aqui eu tô falando, né? Ó, isso aqui tá errado e tal. Mas na revista vem aquela fotona lá. Então essa aqui, essa Veranei, sei lá, quando eu comprei ela, eu achei que ela fosse... Ela é muito nova, muito boa. Mas eu achei que ela fosse suprir mais a minha... A minha falta da original. E acabou não acontecendo, né? Mas não sei ainda. O futuro dela ainda tá a ser definido. Ó que duplinha bonitinha, hein? Redondinho e quadradinho, né? O C2 VTS, o Corsa GSI, né? Dois carrinhos pequenininhos. Com motorzinhos... Com motorezinhos razoavelzinhos, né? Espertinhos. Eu gosto mais do GSI do Corsa. O Corsa é muito bom de usar. Esse carro é meio durão. Mas é legal. Outro dia me mandaram umas fotos de um ex-dono dele no Rio. Colocando o carro em track day e tal. Carro bem espertinho. Carro no chão, né? Bom, acho que é isso aí. Ah, aqui o Fittipaldi. Que vai pro neto do primeiro dono, né? Até hoje tô falando, mas ainda não fizemos. Temos que fazer uma movimentação pra tirar esses carros todos daqui. O outro Ômega. Cara, eu mandei fazer autoclave desses vidros quando podia ainda, né? Ficou parecendo aquele sorvete daqui bom. Que caca. Que, olha, deu laminação tudo de novo aqui no vigia traseiro. Eu gastei uma grana na época. O resto não. Ele tem um pouquinho aqui na frente. O resto não deu. Esse traseiro aqui que... Que ficou feio. Esse carro é muito bom, esse Ômega, viu? Tem 100 mil quilômetros. Carro muito bom de usar. A gente tem o outro Cinza com 250, né? Com 250 mil quilômetros. Carro muito bom. E foi de muita utilidade, né? Então, eu também não sei ainda o que fazer com ele aqui, né? Aqui no fundo, os projetos aguardando a vez. Então, mais do que na hora aí da gente fazer. Esse carro aqui, ó. Um Lebaron bem importante. 93-004, né? Último Lebaron. Último Dodge 4 Portas produzido. Precisamos também uma hora tirar ele. Fazer umas coisas que tem que ser feitas, né? E levar lá pra coleção. Porque esse carro é um carro que precisa de um... Tem que ter um destaque, né? Um carro importante. Mas é isso. Pra quem é membro do canal, aqui, ó. Tinha um urubu que fez o ninho. A gente ficou com dó de... De dar um fim no ninho do urubu. Esperamos o urubuzinho for embora. A mãe foi embora também. Resolvida essa questão. Eu fiquei uns dias sem postar aí. Fiquei uns cinco dias sem postar. Compensação. Agora eu tô fazendo um vídeo gigantesco aqui pra... Pra cumprir aí o prazo, né? Pra tirar o atraso aí, né? Meu Mazin MX3 foi um carro que eu comprei com 9 mil quilômetros na época. Usei muito tempo. Usei bastante esse carro. Me foi muito útil também. Muito pouca dor de cabeça em todos os anos que eu tive. O Lotus Elan também. Precisamos tirar daqui. Quero deixar esse carro em São Paulo pra andar de vez em quando com ele. Os caminhãozões. Fizemos o vídeo deles aqui. Precisamos fazer um vídeo do... Do bombeiro... Funcionando, né? Bombeiro apagando alguma coisa aí. E tal. Eu vou dar uma subida lá pra vocês verem a organização das peças. O que tem de peça. E eu... A pomba ali, ó. A pomba que deve ter carimbado a nossa... Olha. Tá louca. Bateu na parede. Vou mostrar um pouco as peças. Vou mostrar uma vista aérea daqui, né? Ó. Coloquei dois carros à venda, então. O Pala Especial 73 Violeta. E o Renaultzinho. Dois carros meio roxinhos, né? Renaultzinho 19S. Esse aqui continua disponível, tá? Esse é um baita carro. Não entendi até agora por que que não vendeu. Os outros todos venderam todos no mesmo dia, né? Esse carro que é um carro muito sólido. Muito bacana. Com mecânica... É... Uma mecânica robusta. Fácil, né? Mecânica ronda. Não foi. Vai entender, não é? Bom, isso aqui tem tudo pra ser o vídeo mais longo do canal. Já estamos com 50 minutos. Ainda vou subir lá pra ver. Pra mostrar as coisas e mostrar o... A vista aérea deles aí. Aqui é o painel de Opala. Painel de Opala que vai lá pro amarelo. Aqui as rodas do RT80 preto. Também é um carro que a gente já pintou faz bastante tempo. Aqui, o pessoal pergunta muito do Monza... Do Monza Cinza Nimbus com interno vinho, né? Quando eu peguei aquele carro, eu tava super empolgado em fazer ele. Saí comprando uma opção de coisas que apareciam. E aí comprei essa roda zero quilômetro. Isso aqui pra botar um pneu de época e deixar no step. Um pneu zero. Olha que legal, né? Aqui mais uma roda do... Do Tempestile. As rodas do... Do Chrysler Vision. Precisamos montar nele uma hora também. Essas rodas aqui a gente deu pra um membro do canal. A gente mostrou dizendo que não ia usar, né? Primeiro que foi com as rodas. Só que não deu certo ainda de encontrar a Corlando pra vir buscar. Mas já tem dono aí. São as rodas que vieram no... No Renault. No Megane. No Megane não. No 19 conversível, né? Essas rodas Magnum vão pro RT72 que a gente tá fazendo. Mas elas vieram no RT80 marrom, né? Veio de Carbuaru. E a gente... Quando... Quando conheceu o carro, ele já tinha essas rodas Magnum, né? E a gente localizou as rodas do carro mesmo. Que tinham saído do carro. Tava com outro cara que tinha Dodge lá na cidade. E a gente comprou as rodas. E as rodas originais do RT80. Então, na minha casa, vão voltar pro RT80 depois, né? Aqui umas rodas de M-Lotos. Os pneus P44, o novo de estoque antigo que a gente usou. Mas não, mas tá tudo vencido. Vai explodir. Você vai morrer. Não. Na verdade, a gente vai colocar em carros que a gente não vai usar, né? Não vai ficar pegando estrada com os carros e tal. É mais pra fim, efetivamente, de exposição. Aqui, quando a gente comprou o Corsa da minha irmã. Aquele Corsa Windy 95. Tava uma fissura de fazer o carro. Conseguimos os para-choques novos de estoque antigo, né? E aí, paramos. A questão dos emblemas. Não tinha os emblemas. Eu fiquei com dó de tirar os... Eu fiquei com dó de tirar os... Os emblemas originais e tal. Me deu uma paralisia decisória e o carro acabou ficando. Aqui as peças estão mais ou menos organizadas pelos carros, né? Aqui são peças do RT80 preto. Peças do RT78 azul Capri. Peças do RT75 Montego. Mais coisas do RT78 Capri. Do SE72 branco, que tá lá na oficina com o Chicão. Aí mais uns painéis e tal. E a gente tem muita coisa pra vir pra cá. Por isso que tem bastante prateleira. Que são as peças que... Que estão ainda lá na oficina... Na antiga oficina de Osasco, né? Provavelmente a gente vai... Nas próximas semanas lá pra gente começar a inventar e começar a trazer, né? E aqui a imagem que eu prometi, né? A vista aérea aqui do... A vista aérea do Galpão Auxiliar. Quem é membro do canal já viu algumas vezes, mas no canal aberto a gente tá mostrando aqui pela primeira vez, né? Então aqui estamos em cima da... Badola, como é uma... Uma D100... Tá bem de dupla, vista por cima. É assim. A D671. O RT78 azul Capri. Esperando montagem. Magno 79... É... Vermelho Alcazar. Lebaron 79, Vermelho Alcazar. Badola, aqui tá dando muita diferença. Qual tá certo e qual tá errado, né? Na verdade o Magnum ele tem uma pintura de fábrica ainda, com um outro retoque, tem aquele paralama ali, tem um retoquinho meio mal feito. E o outro foi todo pintado, né? Então se você ver os carros isoladamente, não diria que o vermelho... É engraçado, eu tô olhando a olho nu aqui e tô vendo na tela. Na tela, na imagem aqui, parece mais diferente, tem uma diferença maior do que quando a gente olha a olho nu, né? Mas, sim, o que tá certo é o Magnum. O Lebaron ficou um pouco ketchup demais. Aqui, tá um do lado do outro, né? Até sacanagem fazer a comparação. Mas, faltou aí, faltou um cuidadinho na hora de pintar o carro quando... Quem pintou não fui eu, tá? Depois o RT77 branco e preto, com teto solar acessório de época, né? Aí, os dois carroceria LH, o Chrysler Vision e o Chrysler Concorde. O Palamarela e depois os outros a gente acabou mostrando aqui. Então, pessoal, é projeto pra caramba, é coisa pra caramba pra ser feita, né? Quando a gente conseguir ter tudo no mesmo lugar, realmente vai facilitar bastante, né? Então, pra fechar o vídeo aí, que tá dando quase uma hora. Colocando à venda o Renault 19, conversívelzinho, chuchuzinho. Vamos dar um zoom nele. E o Opala Especial 73 Violeta, tá lá no fundo, do lado da Veraneio. Tem interesse em algum desses dois carros? O do Rover também, que também tá disponível. Manda uma mensagem por Orlando. Tem o telefone do Orlando aí na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso, pessoal. Um vídeo épico aí de apresentação do Galpão Auxiliar pros inscritos do canal. E de atualização dos projetos. Inscreva-se no canal, se você gostar muito, seja membro do canal. Se você não é membro, nunca foi. Isso aqui é um gostinho das coisas que a gente costuma mostrar aí pros membros do canal. Tem o link também embaixo. Você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo, né? E ajuda o nosso projeto a... Pelo menos o projeto YouTube, né? A ficar em pé. Beleza? Abração a todos, então. Valeu.